Estão abertas as inscrições para o curso que vai capacitar profissionais de saúde e assistência social para ajudar a identificar e abordar usuários de drogas. A inscrição é gratuita e o curso é feito pela internet. São mais de 15 mil vagas. Os participantes são acompanhados por tutores, têm direito a telefonemas gratuitos para tirar dúvidas e recebem em casa o material didático. Ao final da capacitação, que tem duração de 150 horas-aulas, o aluno recebe um certificado da Universidade Federal de São Paulo. A inscrição pode ser feita pela página eletrônica do curso na internet e o prazo é até o dia 9 de novembro. De Brasília, Carolina Rocha.